Fala, galera! Um café da manhã ensolarado em Positano, na Itália. Sim, um cítrico que evoca aquela brisa solar da manhã, os pomares de laranja próximos de você. Hoje eu vou trazer a resenha aqui de um perfume especialíssimo aqui da minha coleção, fragrância de nicho e um perfume cítrico sem igual. Eu vou falar do Orange Sanguine do Atelier Cologne. Quer conhecer melhor esse cítrico? Fica até o final do vídeo. O calorão que promete vir para esse verão não está para menos, não está de brincadeira. Vai ter muito calor e a gente vai precisar muito usar cítricos. E se você está buscando um perfume cítrico diferenciado, com características de nicho e com qualidades extremas de ingredientes, esse é o cara. Esse aqui é um cítrico sem igual, gente. Geralmente quando a gente fala de cítricos na perfumaria, na coleção, como opções de fragrâncias, a gente pensa em um perfume simples, com cheiro de limãozinho. Em geral, até um pouco isso. Porque para você ter um perfume cítrico que tenha em evidência ou bergamota, ou limão, ou laranja, acaba sendo mais ou menos esse cheiro, é o que a gente pensa. Aqui, gente, isso aqui desbancou esse conceito que eu poderia ter de uma fragrância cítrica, que é que ela não consegue fugir muito desse tema, porque aqui a gente sente uma qualidade extrema. A gente vai ter a laranja sanguínea como protagonista. Mas não só. E se você gosta de cítricos, assim como eu, eu sou fã de cítricos, tá? Vou pedir para você se inscrever no canal. Você caiu aqui de paraquedas, está aqui pela primeira vez. Esse é o canal Dupla Fragrância. Já se inscreve, ativa o sininho de notificações. A gente fala de todo tipo de perfumaria aqui, gente. Não só nicho, nacional, perfumes nacionais, importados, inspirados, contratipos, perfumaria de nicho. Além de se inscrever e ativar o sininho, se já for da casa, dê aquele like. Se não for, fica até o final do vídeo, tá? Para ver se merece aqui o like, vê se você curte, tá? E deixa o like no final do vídeo para a gente. Gente, essa casa, Atelier Cologne, é uma casa sensacional, gente. Que traz muitas fragrâncias cítricas, inclusive. Tem outros perfumes interessantes que eu conheci, como café tuberosa. Um floral com nota de café. Mas esse aqui ganhou meu coração, tá, gente? Tem um outro vídeo de perfume do Atelier Cologne aqui. Que eu tenho aqui na coleção. Eu peguei junto com esse aqui. Que é o Vanille Ansanse. É uma baunilha esfumaçada fora de série. Mas vamos lá para a proposta cítrica do vídeo, tá? Bom, a caixa para vocês primeiro. É uma caixa bem minimalista. Preto e branco. Somente isso. Vem um cartãozinho junto. Eles falam aqui, gente, que é uma concentração Cologne Absolute. Seria uma concentração diferenciada da casa aqui. E aqui está escrito Orange Sanguine Cologne Absolute. Pure Perfume. Dá para ver aí? Eu acredito que tem alguma coisa diferente. Não é colônia, tá, gente? Eu acho que, assim, são fragrâncias... Eu até li isso em algum lugar aqui. São fragrâncias que buscam trazer aquele conforto das colônias. Aquele frescor. Aquela leveza, entre aspas, né? Mas mais no sentido de conforto das colônias. Mas com concentração de perfume, tá? Tem muita concentração. E esse é um outro ponto fortíssimo do Orange Sanguine. O frasco para vocês verem como é, gente. É um vidro trabalhado, arredondado, pesado. É bem minimalista também. A tampa tem um revestimento aqui que parece um couro, tá? É bem sofisticado. Borrifador é muito bom. Não tem o que dizer, gente. É perfumaria de nicho. 91% de ingredientes naturais a gente vai ter aqui. Nas fragrâncias do Atelier Cologne e no Orange Sanguine. Essa é a apresentação para vocês. Bom, o cheiro dele, né? O cheiro desse perfume, gente, é simplesmente incrível. Simplesmente encantador. Quando eu conheci essa fragrância, eu me apaixonei assim de cara, tá? E quem me indicou essa casa foi meu brother, o Johnny Togneri, tá? Ele me apresentou essa casa e aí eu comecei a escolher uns perfumes quando eu tive contato. E esse foi o escolhido, tá? Junto com o outro de baunilha lá. Gente. Olha, é laranja. Laranja cortada. Laranja servida. É muito essa imagem, né? Porque ele é um perfume bastante solar também. Ele traz uma sensação solar. De brisa solar da manhã. De brisa ensolarada. Como se você estivesse debaixo de pomares de laranja, tomando um café da manhã, comendo laranja no prato, aquele frescor da manhã, mas já com o sol batendo ali em você, parcialmente ali na mesa. A gente vai ter aqui uma nota de laranja sanguínea com um toque solar. É isso mesmo. Só que a gente sente também um pouquinho de especiarias, né? Um toquezinho picante ali, mais pra uma pimenta rosa, não muito pimenta preta, né? Ou pimenta branca. Não consta essa nota, mas dá uma sensação de pimenta mais fresca, né? De um especiado mais fresco. E uma laranja naturalíssima. Deliciosa. Suculenta. Vibrante. Brilhante. Solar mesmo. Além disso, a gente vai ter as notas aqui de gerânio da China e o sândalo australiano. A nota de gerânio, gente, ela vai trazer um toque esverdeado, mas ele é bem assim em segundo plano, tá? Eu acho que ajuda a trazer essa naturalidade fresca, né? De um pomar, né? De um pé de laranja. De um pé de laranja ali refrescante, né? Com os tons cítricos, mas a nota de laranja sanguínea, ela traz também tons frutados. Mas nunca com dulçor em excesso. São tons frutados, suculentos, refrescantes e sempre com essa vibe solar. O sândalo australiano, a nota de sândalo, né? O amadeirado macio, confortável, né? Com uma vibezinha assim, né? Mais sensual, diferenciada. Eu acho que é aí onde o perfume tem um toquezinho mais envolvente, né? Que deixa ele um cítrico interessante. Uma combinação incrível. Qualidade de ingredientes. Gente, um cítrico assim, com um toque de laranja. Mas uma laranja refinada. E uma laranja, sobretudo, solar. Você fechar os olhos, gente, parece mesmo que você tá ali, né? Com laranjas cortadas diante de você. Debaixo de um pomar, debaixo de uma árvore, né? Com sol batendo. Esse toquezinho especiado. Esse toquezinho aromático de fundo. Com um pouquinho de madeiras. Um perfume lindo, lindíssimo. E olha, com excelente desempenho. Vale muito a pena. Eu acho que tem um custo super bacana, né? Pra essa composição riquíssima de nicho e de qualidade. Tá? Atelier Cologne vale super a pena mesmo, gente. É um perfume que você vai usar bastante durante o ano. E ele, gente, fica comigo o tempo todo. Tá? Oito horas. É um cítrico que fixa umas oito horas aqui comigo. Que é bastante pra uma fragrância cítrica. Eu acho que essa concentração aqui, né? Absolute Cologne deles é uma concentração diferente. Eles não explicam muito. Eu não encontrei nada muito preciso. Mas sem dúvida aqui a gente tem ali uma característica um pouco de eau de parfum. Né? Uma fragrância sim. Mas concentrada. Ele não vai embora, gente. Ele não evapora, não. Ele é um cítrico que fica com você. Que surpreende demais. Projeta super bem. Isso deixa rastro. Tá? Ele consegue ter essa presença cítrica, né? Sem incomodar. Radiante. Luminosa. E ter bom desempenho. Então o desempenho disso aqui é sensacional. Laranja sanguínea. Cítrico. Uma fragrância energizante. Vibrante. Solar. As ocasiões são essas, tá? Desde um fim de semana. Uma saída de dia. Um piquenique. Pra sair à noite em dias muito quentes. Né? Encontros com amigos. Coisas assim, tá, gente? E até pra trabalho. É um perfume que fica bem em ambiente de trabalho tranquilo. E pra vocês, galera. Resenha completa do Orange Sanguine do Atelier Cologne. Perfume com maestria. Um cítrico com maestria. Belíssimo. Lindo aqui da minha coleção. Que eu indico bastante pra vocês. Gente, obrigado quem ficou aqui até o final do vídeo. Vamos assistir os vídeos da tela. Compartilhe o nosso conteúdo perfumístico. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.